Olá pessoal, que bom é abrir o nosso programa de hoje num jardim, é exatamente onde eu estou. Muitas flores, todas perfumadas e muito bonitas, até porque o tema de hoje, para começar, são elas, as flores. E que todos saibam que as flores habitam o nosso planeta há mais de 140 milhões de anos. Elas nasceram, se multiplicaram e se espalharam com as suas cores e seus perfumes por todo o mundo, muito antes do surgimento da espécie humana. Melhor para nós, não é? Que já nascemos, segundo a crença cristã, dentro de um exuberante jardim, o Éden. Mas para você entender essas verdadeiras obras de arte que alegram e perfumam as nossas vidas, hoje nós vamos mergulhar num universo de informações e curiosidades que pouca gente conhece. Você sabe, por exemplo, qual é a origem dos buquês de noiva? O buquê de noiva surgiu na Grécia Antiga, originalmente produzido com grãos e ervas, usado para atrair bons fluidos. Na Idade Média, foram incorporadas as flores e assim atravessou séculos na tradição dos casamentos. Para fazer o buquê, é uma operação simples, né? É uma operação simples. A gente tem as flores, elas têm que estar limpas, elas não devem ter folhas, folhagens. Então a gente tira todos esses detalhezinhos de folha, porque a folha, ela fica amarela mais rápida. Então ela deixa o buquê feio. E a gente incorpora a folhagem que a gente quer. Agora, o buquê é só usado em cerimônias de casamento? Não, o buquê é presente. Um apaixonado dá um buquê de flores para uma apaixonada. É uma troca, eu acho que é uma troca de carinho. A gente sabe que as flores, cada uma delas tem um significado. Tem noiva que, por alguma razão, dá uma gongada. Essa aqui eu não quero, porque já sempre deu azar na vida. Ou essa eu faço questão? Tem? Nossa, sempre tem. E tem as que gostam também de copiar as celebridades, né? Ah, é? Sempre tem. Então a gente tem a Jack Kennedy, que foi um buquê clássico, né? Uma noiva clássica. A Jacqueline Kennedy, muita gente copiou. Orquídea, rosas brancas e gardenia. Esse é um clássico, né? Todo mundo quer ela. Nós estamos falando de buquês que os brasileiros mais imitam. A Lady Di é outro, né? Foi um pendente, que hoje é muito raro isso acontecer. Mas é aquele buquê bem comprido. Ele tinha um metro de comprimento, com gardenias, orquídeas, lírios, rosas e verônica. O que mais? O que mais? Ah, e tem várias legais. Da Kate Middleton. Esse, lírios, jacinto e eras. Foi uma coisa bem exótica. A pessoa às vezes chega lá com a foto e fala que é igual. Eu quero o parecido, o similar. Quero o parecido. Ela não pode falar muito de onde veio, mas tem muita referência de buquê que é importante. Eu posso montar um pra você também. Eu quero, mas fala da Grace Kelly, que na minha cabeça... A Grace Kelly eram lírios. Era lírios. Ela amava os lírios e muita gente quer o buquê de lírio até pelo aroma. Esse lírio dela tem um aroma, é o lírio do vale, ele tem um cheiro. Você vai fazer qual aqui? Da Mal. Da Mal? Que casou com o George Clooney. O George Clooney. Não separaram já? Não, ainda não. É brincadeira. Ela usou as flores brancas e ela misturou as flores brancas com justamente essa rosinha que a gente acabou de falar. Ambas têm os botõezinhos, então é o liseantos e as rosas. E ficou um buquê muito fofo. Ele não era um buquê muito grande, era um buquê pequeno até. Era uma coisa muito simples, despojada e talvez tivesse menos botõezinhos aqui das flores, mas a brincadeira era essa. Ô Renata, muito obrigado. Você é mesmo uma craque. Eu já tinha ouvido falar muito de você, já tinha visto o trabalho seu nas igrejas aí, com noibas, mas não tinha se conhecido. Grande prazer, meu. Agora eu vou levá-los a conhecer o CEAGESP. O CEAGESP é o mais importante entreposto de flores de toda a capital paulista, do Brasil e, quiçá, do mundo. Nós temos aqui mil vendedores, cada qual com a sua lojinha, com a sua barraquinha, vocês estão vendo aí. E tem alguns dados aqui que eu quero dar para vocês, porque semanalmente são comercializadas uma média de mil toneladas entre flores e plantas. E virou um ponto turístico natural. Aqui nós recebemos um fluxo de turismo muito grande. E, claro, um fluxo de compradores que começam agora. O lírio branco que está aqui nas minhas mãos é conhecida como a flor de São José. Ela invoca a pureza, invoca muito a pureza. E se você receber um ramalete de lírios brancos, saiba que o significado é que a pessoa que está lhe entregando está lhe desejando muita saúde, muita prosperidade e uma vida muito longa. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Eu estou querendo que você me fale alguma coisa dos cravos que eu vejo que você comercializa aqui. Ela vem assim, vocês podem ver. Ela também tem benefícios da medicina. O chá, no caso, evita tosse, cólicas. Quantos tipos de cravos você tem aqui? Hoje eu tenho seis tipos. Tem esse aqui, aí tem esse que é o cravo mais vendido nosso. Esse é o mais vendido. Esse é o mais vendido por conta da cor, que é como se fosse um fúcsia, né? É muito difícil a gente encontrar flores na cor azul, como essas hortências que vocês estão vendo aqui. Olha só, que maravilha. Essas hortências são de uma cor natural. Não confundir o que andam fazendo por aí, que é, pelo tratamento químico, transformar, por exemplo, a rosa em uma rosa azul. Uma orquídea azul, mas tudo, só essas aqui, essas hortências é que tem a cor azul natural. Olha, o crisântemo é uma flor muito nobre. O nome veio do grego, mas ela é originária da China, que já foi descoberta há mais de 2.500 anos. É a prima da margarida e do girassol. Você não tem margaridas e girassol? Não tenho, não tenho. Parabéns, muito bonitas. Obrigado. Agora nós chegamos nas margaridas. Olha só, a profusão. Faltam as margaridas tradicionais, aquelas grandonas. Mas hoje nós não temos, né, João? Hoje no mercado, eu acho que é difícil encontrar aquela margarida mais antiga, né? Aí essa aqui é a que representa a margarida. É uma flor considerada muito delicada e a flor da brincadeira, você se lembra dessa brincadeira? Bem-me-quer, mal-me-quer, bem-me-quer, mal-me-quer, mal-me-quer. A brincadeira é o seguinte, as pétalas que sobrarem é o número de anos que vão faltar para a pessoa arrumar um namorado, não é? É isso? Para casar, para casar. Olha, eu vou levar um monte lá para casa. Flor de trigo, olha só. Todo mundo diz que esta flor de trigo dá muita sorte. Olha só, achei as violetas, eu estava procurando, até porque esta flor, a violeta, ela é a flor predileta de Shakespeare. A cerejeira japonesa é uma das árvores mais reverenciadas do Japão e é considerada a flor natural do país. A história é que no século VIII, a corte imperial japonesa começou a plantá-las nos jardins dos palácios. Então, a cultura da cerejeira se espalhou por todo o país. Hanami é o nome de uma das tradições mais importantes do calendário japonês. Aqui em São Paulo, o bosque das cerejeiras do Parque do Carmo já virou um acontecimento quando elas aparecem em profusão. Além da decoração, as flores são muito usadas na criação de chás e bebidas, que além de saborosas, trazem muitos benefícios para a saúde. São os chamados somelienzes de chás. Eles são responsáveis por criar novas infusões que, além de ervas, colhem as flores com brandes especiais. Eu estou conhecendo a Michele De Vitti, que é uma especialista em chás. E ela nos trouxe um cardápio, não é? De chás, que são chás feitos com flores comestíveis, é isso? Explica pra você. Existe uma série de flores que a gente acrescenta aos blends, para que eles tenham mais aroma, mais cor, mais sabor, além das próprias propriedades medicinais que as flores trazem, não é? Entendi. Então, essas aqui, ó, são todas flores comestíveis mesmo. Essas aqui, vamos trazer. Então, elas ornamentam saladas, ornamentam... Os próprios biscoitos que estão lá são feitos com as flores comestíveis. Olha aqui. Não é? Usa algum condimento aqui ou é... Come-se... É, geralmente na salada, com algum, né, um temperinho, isso, alguma coisa. Então, veja só, essas florzinhas aqui, ó, essas são flores comestíveis aplicadinhas na bolacha. Essas flores aqui, elas... É uma bolachinha... É uma bolachinha? É uma bolachinha. E você aplicou. E aí, isso daí... Trevos comestíveis. E isso tem primavera, tem várias... É, lavanda. Essa é uma broa, por exemplo, feita com hibisco e rosas, não é? Olha só. A broa é feita com hibiscos e rosas. Que flor é essa aqui que nós temos aqui dentro? Essa é um tipo de flor que ela é seca e preparada para... Posso pegar? Pode sim. Em contato com a água, ela se abrir. Ah, é? É, ela fica... Impossível que te lasse, achei. Isso. Aqui, ó. É isso mesmo, ó. Em contato com a água, ela, então, se expande e fica um espetáculo, não é? Ela tá florindo, olha lá. Ela tá aberta. Eu não vou conseguir deixar ela em pezinha como a gente queria, né? Mas olha lá. Tá ótimo. Vamos fazer assim, ó. Tá ótimo. Pra gente conseguir ver mais que o vapor. Olha lá. E o azul? O azul, ele tá aqui, ó. Dá uma olhadinha nele. Pode ficar mais uns minutinhos, mas eu já vou virar porque ele tá bem azul. É uma flor, que é a butterfly pea, e ela, então, deixa ele azulzinho. E aí, acontece essa coisa interessante. Vou virar ele aqui, porque o vaporzinho, né? Ó, tá vendo? Como esse blend tem capim-limão, ele dá uma leve esverdeada, mas o sol dela é bem azul. E aí, o limão, quando a gente pinga... Nossa, tá com o limão, hein? É, aqui é o limãozinho espremido, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente pinga, o limão, ele vai mudando de cor. É um caleidoscópio. Exatamente, e ele vai ficando, olha lá, ele vai ficando púrpura. Tá vendo? Que maravilha. Vou levantar aqui pra você. Que maravilha. Olha lá. Muito bom, muito bom. Obrigado, Michele. Muito obrigado, parabéns. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade aqui. Parabéns. Além dos chás, os chefes de cozinha inserem as flores da sua criação em pratos e sobremesas. Eu fui até a Flórida pra poder explorar mais esse universo gastronômico ao lado de um chefe brasileiro, estrelado, radicado lá, que é o Fabiano Olmo. Ele nos levou pra conhecer uma loja especializada em flores comestíveis. Pouca gente sabe, sabe, Amorim? Mas assim, hoje quando você vai no supermercado, existem algumas flores comestíveis, mas elas já chegam, já cortaram elas dias anteriores, elas já estão muito velhas, elas acabam ficando com um sabor um pouco ácido, um sabor um pouco mais amargo. E aí atrapalha a minha gastronomia. Então pra evitar esse tipo de coisa, eu venho aqui e compro as flores recém-chegadas antes de elas irem pro supermercado. Só você conhece isso aqui? É, muita gente que eu acho que conhece, mas assim, pouca gente usa esse tipo de espaço pra comprar porque não tem acesso. É mais fácil no supermercado comprar flores, etc e tal. Sem saber que aqui tem uma grande gama de flores que vêm de fruta, de legumes, que são flores comestíveis e que são bem interessantes e mais baratas. É, mas tem flor tóxica também. Tem flor tóxica. Pra conhecer como você, pra ninguém correr nenhum risco, né? É verdade, a dica que eu dou é sempre que você for uma floricultura, quem trabalha lá conhece de flores. Então pergunta assim, olha, essa flor aqui é comestível? Você pode me mostrar quais são as flores que a gente pode comer e aí eles te ajudam e guiam. Eu faço uma loja só de flores comestíveis. Olha, eu não vou entrar. Porque tá frio, né? O Leandro já me falou que a temperatura tá abaixo de zero. Tá abaixo de zero lá? Tá quase perto de zero, é. São cinco graus, é. Não, eu não vou. Você vai buscar pra mim? Eu vou lá buscar pra você entrar aqui. Fiquem me esperando então. Então vai lá, por favor. Trouxe algumas seleções aqui, ó. Chegou algumas. É, algumas aqui, vamos lá. Mas isso aqui se come? Não, isso aqui na verdade eu tenho uma decoração pra fazer de mesa e eu vou usar isso aqui como jogo americano. Mas não pode comer não, hein, pessoal? Ah, vai ser o suplá. Isso, o meu suplá. Ah, bom. Senão eu já ia comer. Então eu trouxe pra você uma seleção que são umas cores que são as cores de agora que a gente tá usando bastante, que é com alguns tons de roxo, alguns tons de vinho. Essa daqui, por exemplo, se chama amaranto. Qual? Isso aqui? É, são flores de amaranto. As flores de amaranto, elas são, normalmente os restaurantes acabam usando ela pra o quê? Bota dentro de algum tipo de batter ou de... Pra poder usar como se fosse uma fritura. Essa daqui, se você colocar dentro de um tempurá, por exemplo, você consegue fazer ela aqui. Essa daqui é boa. Abra a boca. Opa, essa daqui não... Vou estragar a flor ou vou comer um pedacinho pra você ver? Ah, tem que preparar. É boa. Parece alface. Eu já ia mandar você dar uma grande mordida. Parece um alface. É, uma salada. Parece como chama rúcula, não é? Rúcula, é a selga, né? É. É. E essa? Essa daqui é uma tulipa. Pouca gente sabe, mas a tulipa também, ela é boa pra comer. É? É, ela se usa essa flor. Então, na verdade é o seguinte, a maioria das flores que você coloca no prato pra poder fazer a decoração, elas são flores que você pode comer. É, toda decoração que coloca num prato, ela tem que ser comestível, né? Porque senão você vai intoxicar alguém. Mas, é, algumas delas tem um gosto muito forte e outras não. Não, a tulipa, ela tem um gosto mais, é, neutro. Então, ela acaba puxando o molho, ela acaba puxando as coisas. Eu gosto. Né? Gosto. A alfazema. A alfazema agora tá na época. Se você pegar ela, olha, você pode usar tanto as flores pra decorar, como você pode usar as folhas pra fazer, por exemplo, o risoto ou alguma coisa. Ó, experimenta essa daqui pra você ver. Tá vendo? Som chef. É, você adiciona esse, por exemplo, com risoto. Repara como é que ela dá uma coisinha na boca, ó. Essa daqui é a amnizia. Ela é uma rosa que é trabalhada colorida, olha só que legal a cor dela. E geralmente o que eu faço com ela nos restaurantes e pra tornar ela mais comestível, porque a rosa, ela tem um gosto normal. A gente pega e faz uma técnica com açúcar e faz as pétalas ficarem açucaradas. Então, você consegue servir ela com chá, consegue servir ela com cafezinho. Daqui a pouco, mais e muitas flores para vocês. Só pra sua informação, existem no mundo mais de 400 mil tipos de flores. Mas quando pensamos nesse extenso universo, não se pode deixar de falar naquela que é considerada a rainha de todas elas, a rosa. A minha amizade com o Roberto Carlos, você sabe, vem de longa data. Ainda lá em Rio Preto, no início da minha carreira, eu conheci Roberto Carlos, que também dava os primeiros passos no showbiz. Anos se passaram, o sucesso foi se renovando. Em 1978, no final de um show, o Roberto atirou uma flor para uma amiga na plateia. Foi um gesto espontâneo daquele momento. O gesto foi tão apreciado e comentado pelos fãs, que a sua maquiadora sugeriu que ele repetisse em todas as apresentações, mas com rosas, que são mais resistentes. E é assim até hoje. Um gesto que uniu o nosso rei Roberto Carlos com a rainha de todas as flores, a rosa. Nós saímos das rosas e agora nós vamos às orquídeas. Olha que profusão, que maravilha. Tem um folclore que dita que as orquídeas do pé da cruz, onde Jesus foi crucificado, elas eram brancas, como esta aqui. Aí o sangue de Jesus pingou sobre as orquídeas brancas e elas ficaram com o sangue de Jesus impresso até hoje. Eu estou aqui com a Regina Bregge, que faz parte da Olambra, não é? É especialista em flores. E eu queria saber, eu estou fascinado com essa visão. Quantos vasos de orquídeas tem nessa estufa? Nessa estufa nós temos 250 mil vasos de orquídea. E tem uma produção anual, então? Temos, temos, 2 milhões e meio de vasos de falenopsis. 2 milhões e meio de vasos? Isso. É uma maravilha, hein? Agora, outra coisa que eu quero saber, me pega uma orquídea originalmente, como ela nasce, ela cresce. Como nós comercializamos, nesse formato aqui. Essa é a tradicional. Essa é a tradicional? Nós vendemos ela assim, com as hastes retinhas. E aí vocês transformam as orquídeas do jeito que alguém pede? Isso, isso. Por exemplo? Nós temos para datas especiais, orquídeas nesse formato, por exemplo, formato redondo. Dia dos namorados. Dia dos namorados. Tem uma melhor para o dia dos namorados. Qual é? Nós temos essa. Como é que é esse processo de conduzir o crescimento da orquídea aqui dentro? É, nós temos uma equipe especializada que vai fazer esse trabalho, é um trabalho manual. Mas uma por uma? Uma por uma. Uma por uma? Quantas vezes na sua vida você já viu uma orquídea azul? Mas ela sofreu um tratamento, não é, Regina? Sofreu, sofreu. Ela é originalmente uma orquídea branca e ela recebe um pigmento azul. Esse pigmento vem lá da Holanda, o pessoal desenvolveu lá. E a gente faz só a injeção desse pigmento para ela ficar assim. Demora quanto para ficar azul? 24 horas. 24 horas? Que maravilha. De onde vem a orquídea? Você conhece a origem? Ela é originária da Ásia. Da Ásia? Isso. E a origem do nome dela, essa orquídea Phalaenopsis, é que ela lembra muito o formato de uma mariposa. Assim? Fechada? Aberta. Quando ela começa a abrir, quem deu o nome lá atrás falou que parecia muito com uma mariposa. E aí ficou o nome? Phalaenopsis. Deixa eu fazer uma confissão para vocês. Esta é uma das flores que eu mais admiro. O girassol. Por que que eu mais admiro? Mesmo que ela fique enorme, é a mais alta de todo o jardim, ela vai crescendo e faz o caminho do sol. Ela acompanha o sol, da nascente até o poente. E dela se extraem mil e uma utilidades para nós todos. Viva o girassol! Tchau. 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 Tchau.